Fala, galera! Aqui sou eu, né, professor? Alex Anderson. Hoje está com vocês, né, com a sua Pets 4. 2021, nono ano, ciência, semana 5, hein? Mas vamos começar a conversar, né? Bora se inscrever no canal do professor, né? Uma, 400 mil inscritos. Bora também se inscrever no canal de jogos Alex e Oi. Link na descrição do vídeo, botão não vai te morder. O professor agora também está produzindo conteúdo no TikTok, né? Bora lá no TikTok, né? Segue o professor. Arroba Alex, underline, biomedicando. Bora amassar mais um petzinho aqui. A gente esmaga, né? Bora, com a gente que é 10, vem comigo. Semana 5, com a unidade temática Terra e Universo. Tema Sistema Solar é um tema aí super maneiro, né? Bora dar uma lida no petzinho, você vai conseguir responder todas as questões. Olha primeiro, ó. 1. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do Sistema Solar. Gente, lá no pet está escrito isso, ó. Eu tirei do pet, ó. Os planetas rochosos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, na ordem de afastamento do Sol. Então, a resposta já está dada no pet, ó. A resposta é o Dzão. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Então, a resposta do 1 é Dzão. 2. Observe a figura 20 no texto anterior e responda. Ah, quanto maior a distância do planeta em relação ao Sol, o seu período de transnação aumenta ou diminuiu? Gente, aumenta, né? B. Quais são os planetas mais densos do Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. C. Quais planetas são considerados gelados? Urano e Netuno, né? 3. Como surgiram os Sols e os planetas do Sistema Solar? Gente, tirei lá do pet também. Está escrito exatamente assim no pet, ó. Estima-se que o Sol e os planetas do Sistema Solar tenham surgido há cerca de 4,6 bilhões de anos, como resultado da ação da força gravitacional sobre uma nuvem poeira e gás. Então, vai lá no pet e você vai ver essa resposta lá igualzinha. E 4. É só identificar o número dos planetas do Sistema Solar, né, gente? Primeiro aqui é o Mercúrio, né? Depois vem Vênus. Depois Terra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. E aqui o último vai ser Netuno, né? Então, pausa aí e confere com os de vocês. E referência, né? Então, é isso, né, gente? Márcio Norte de Correção de Pets 4. 2021, nono ano, ciência, semana 5. Grande 10, ó. Bora, gente, toda semana 5. Eu vou pro playlist aí. Eu vou com todas as correções aí pra você, hein? Vai lá, grande 10, ó. Só pra você que salva a pérdia de vocês. Bora salva a pérdia de professor? Então, se inscreve no meu canal de jogos, né? Alexiu, hein? Uma 10k. E também usa meu código no Kawai. Bora usar o código do professor no Kawai pra ajudar a pessoa a ganhar o dinheirinho. Bora continuar a maçã dos Pets juntos? Aqui a gente esmaga todas as matérias e semanas, hein? Bons estudos.